Olá, você que se liga no blog do Ivan Alto Filho, no canal do Ivan Alto Filho, estamos aqui no Teatro José Fernandes de Andrade, onde neste momento aconteceu um momento solene aqui no local, onde está aqui ao meu lado com a Dilsa Tenório, ela que acabou de fazer o lançamento do seu livro, muito importante aqui para a Carnaíba, ela que é carnaibana e que vive na Inglaterra nos dias de hoje. Dilsa, satisfeita com o evento que aconteceu aqui? Maravilhoso, fiquei muito emocionada pela acolhida, pela banda que tocou a música de sertaneja, que canta, que toca o meu coração tão profundamente. Muita gente compareceu aqui ao evento, você ficou surpresa com isso? Fiquei porque a gente estava chovendo, né? Então, eu não esperava que tantas pessoas aparecessem, eu sei que as pessoas não gostam muito de sair na chuva, mas elas vieram e prestigiaram e isso me deixou muito feliz, realmente. Você que é carnaibana e que vive na Inglaterra hoje em dia, como foi que surgiu a ideia de lançar esse livro? Inicialmente foi um legado para minha filha, Caroline, porque ela é inglesa, nasceu lá na Inglaterra, então ela me perguntava muito como é que eu cheguei lá, entendeu, na Inglaterra, e como é que foi essa jornada, então eu comecei escrevendo e meu marido, John, que está aqui presente, ele achou que talvez tivesse um apelo mais abrangente. Então, eu comecei fazendo mais anotações, coloquei tudo isso junto e começou a tomar a forma de um livro. E fiquei muito feliz que esse livro tem tido uma boa recepção. Você está na Inglaterra há quanto tempo? Trinta anos agora. Trinta anos, sempre vem aqui na cidade sertaneja, na sua terra natal, Carnaíba. Nem tanto, porque a minha família toda mudou para Recife, mas é claro, sempre que podemos, nós estamos aqui. Mas, como eu falei na minha apresentação, as minhas raízes sertanejas são muito fortes, a influência é muito viva na minha vida, mesmo morando lá na Inglaterra, não esquecemos quem nós somos. Eu queria que você falasse do conteúdo do livro um pouco. Sim, o livro é uma autobiografia, então eu relato a minha jornada, que começou aqui em Carnaíba. A parte da minha infância e com muito trabalho, com muita dedicação, eu consegui, a família conseguiu, que nos educaram, a minha mãe, que era muito forte, conseguiu nos educar. Então eu consegui me formar em doutorologia e depois viajei para São Paulo, fazer o mestrado. E de lá eu ganhei essa bolsa de estudos e fiz o doutorado em Londres. E daí conheci meu marido lá, o John, casamos e tivemos uma filha. E me estabeleci profissionalmente lá, na Inglaterra. Muito bem, Dilsa, eu quero agradecer pelas suas palavras e sucesso no lançamento do livro, mais uma vez. Muito obrigada por sua atenção também. Obrigada a todos. Valeu.